Música 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 Cultura 25 anos Cartão Verde na Copa Todos os domingos, ao vivo, direto dos Estados Unidos A nossa equipe mostra tudo sobre a Copa do Mundo Convidados especiais, jornalistas e jogadores Debatem e analisam os principais acontecimentos As novidades da semana Reportagens e toda a movimentação da seleção brasileira Com cobertura completa Fique ligado Domingo, 10 da noite, direto dos Estados Unidos Cartão Verde na Copa Apoio Cultural, Volkswagen A Rede Cultura e o Vestibulando prepararam um simulado Para quem vai tentar a faculdade este ano Para você que quer avaliar o seu desempenho As questões serão publicadas dia 23 no caderno ZAP do Estadão A correção da prova você vai acompanhar ao vivo aqui na Cultura Dia 2 de julho, sábado, a 1 hora da tarde Rede Cultura e Vestibulando no Simulado 94 Apoio Cultural, ZAP Anamanhari vive duas mulheres mergulhadas no universo amoroso Na cidade, um longo telefonema de adeus para o grande amor do passado A voz humana E no campo, loucura e paixão Um romance entre um pastor e uma pobre mulher O milagre Episódios do filme O Amor de Roberto Rossellino Domingo, meia-noite Cultura, 25 anos Apoio Cultural, ZAP Apoio Cultural, ZAP E quer dar um afeto Pra mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.